Olá, bom dia! Inovação para produzir energia elétrica e biocombustíveis. Governo inaugura usina de energia limpa e renovável. A Ponte da Amizade é reaberta depois de sete meses por causa da pandemia do coronavírus. E veja também, um curativo de pele de tilapia ajuda na recuperação de animais silvestres vítimas das queimadas. Hoje é sexta-feira, 16 de outubro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também nas redes sociais. Vai ser inaugurada hoje uma usina de produção de biogás em Guariba, São Paulo. A unidade da empresa Raizen vai produzir o biocombustível a partir de resíduos do processamento da cana-de-açúcar. O presidente Jair Bolsonaro vai participar desta inauguração daqui a pouco. E você acompanha ao vivo a transmissão desse evento aqui com a gente na TV Brasil. O repórter Pablo Mundim está no local e tem informações. A usina que será inaugurada hoje aqui em Guariba, interior paulista, é a primeira do mundo em escala comercial a produzir biogás através dos subprodutos da cana-de-açúcar. Financiada pelo BNDES, ela tem capacidade de gerar 138 mil megawatts hora por ano. Energia suficiente para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes. O biogás também pode ser usado na forma de biometano, 90% menos poluente que o diesel. Uma matriz limpa, renovável, onde nada se desperdiça. Portanto, além de ser líder mundial em produção de cana-de-açúcar, com essa usina o país também pode ser referência na produção de energia limpa. O presidente já está a caminho e o evento está programado para começar às 10 horas da manhã. Depois de quase sete meses fechada por causa da pandemia do coronavírus, a Ponte da Amizade, fronteira mais movimentada entre Brasil e Paraguai, foi reaberta. A ponte liga Foz do Iguaçu, no Paraná, à Ciudad de Leste. Nesta primeira etapa, a liberação ocorre das 5 da manhã até as 2 da tarde. A reabertura da fronteira era uma das principais reivindicações da população local por causa da economia da região. Uma das apostas é a retomada do turismo de compras. Os compradores brasileiros movimentam 90% do comércio paraguaio. O Brasil vai aderir à primeira vacina contra a Covid-19 que demonstrar eficácia e segurança. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, o governo acompanha o desenvolvimento de vacinas em todo o mundo. Todas as vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19 que forem seguras e eficazes podem ser inseridas no Programa Nacional de Imunizações. O que nós buscamos é a segurança, a eficácia, a produção no mais curto prazo, a produção em escala, numa quantidade que atenda a nossas necessidades para o Programa Nacional de Imunização e um preço que seja negociável, execuível, que seja tangível para a economia do nosso país, que seja o valor de mercado que está sendo praticado. O governo acompanha o desenvolvimento de vacinas em todo o mundo. Quatro delas são testadas aqui no país. O governo pretende disponibilizar 100 milhões de doses no primeiro semestre de 2021, 15 milhões já em janeiro. Outras 110 milhões de doses devem estar disponíveis no segundo semestre do ano que vem. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde adquiriu mais de 24 milhões de medicamentos para o tratamento da Covid-19, como cloroquina e ozeltamivir. Mais de 281 milhões de equipamentos de proteção individual foram entregues. E cerca de 131 mil testes são realizados por semana. Casos de óbitos por coronavírus caíram 7% na última semana, mesma redução apresentada nos 14 dias anteriores. E um aviso importante. Amanhã será o dia D de mobilização nacional de vacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A campanha contará com mais de 40 mil postos em todo o país que vão oferecer todas as vacinas do calendário nacional, como por exemplo as vacinas de sarampo, febre amarela, rubéola, cachumba, hepatites A e B. A campanha faz parte do movimento Vacina Brasil. Estamos no mês nacional da ciência e tecnologia. E você vai conhecer agora um projeto desenvolvido no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o CETENE, que trabalha na produção do bioplástico, uma saída sustentável para reduzir a poluição no meio ambiente. Atualmente, o mundo consome mais de 360 milhões de toneladas de plásticos por ano. O resultado disso é uma poluição que permanece no meio ambiente por dezenas de anos. Um impacto difícil de dimensionar, mas que pode ser reduzido com tecnologia. Uma alternativa sustentável é o bioplástico, que vem sendo desenvolvido no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o CETENE, que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Os plásticos comuns têm uma origem derivada do petróleo. A gente sabe que a indústria do petróleo, a indústria da refinaria, durante todo o processo químico, o processamento para a obtenção do petróleo e dos seus derivados, dos gases e tudo mais, eles terminam emitindo muitos poluentes na atmosfera. Na produção dos bioplásticos, a gente tem isso muito minimizado. O bioplástico tem uma resistência alta, não é poluente e se degrada mais rapidamente, em até 10 anos. O entrave ainda é o custo de produção. Nossa pesquisa, como outras pesquisas no mundo inteiro, tentam baratear esse plástico, essa produção do bioplástico, para que, a cada vez mais, a indústria aumente o percentual até o ponto que a gente possa substituir completamente o plástico, afinal ele não é de uma fonte renovável, pelo bioplástico. O CTN atua nas áreas de biotecnologia, nanotecnologia e computação científica. Lá são produzidas inovações para diversos setores, como tecnologia, saúde, agronegócio e têxtil. E pode ser que, de lá, venha a solução definitiva para o problema do plástico. Vai ser um ganho para as futuras gerações, a partir do momento que a gente conseguir incluir o bioplástico na nossa rotina de forma mais ampla. Um curativo biológico feito de pele de tilápia está ajudando animais silvestres, vítimas das queimadas no Pantanal. O tratamento desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará é mais barato e menos doloroso. Dos rios, os peixes viram alimento na mesa dos brasileiros. E a pele? Essa, muitas vezes, vai parar no lixo. Mas pesquisadores da Universidade Federal do Ceará estão usando a pele da tilápia como curativo biológico para cicatrização de queimaduras. O projeto foi premiado pela comunidade médica. Isso é um processo desenvolvido por nós, que garante a segurança do uso da pele como um curativo biológico oclusivo, ou seja, um curativo que tampa completamente a ferida. A técnica inovadora com tecnologia 100% brasileira está agora curando os animais silvestres, vítimas do fogo no Pantanal. Os pesquisadores do Ceará treinaram veterinários da Universidade Federal do Mato Grosso. Essa cobra, que estava com queimaduras graves, já está em recuperação. O mesmo processo foi aplicado na pata de um tamanduá bandeira, neste veado catingueiro, e em duas antas adultas. Segundo cientistas, a pele de tilápia acelera a recuperação e o tratamento é mais barato. Além disso, é menos dolorido. O animal precisa de ser anestesiado para que seja feito por ativo. Então, nesse caso, esse procedimento anestésico é feito com menos frequência, tendo menos risco para o animal. E nós vamos agora assistir na íntegra a reportagem feita pelo repórter Pablo Mundin, nesta usina de biogás e energia elétrica de Guariba. Confira aí. A cana, além de ser matéria-prima para a fabricação do açúcar e do etanol, também pode ser usada para a geração de energia elétrica. No interior paulista, no município de Guariba, fica essa usina que será a primeira do mundo em escala comercial a produzir biogás através dos subprodutos da planta. A nossa energia provém de subprodutos da cana-de-açúcar, fazendo com que o bagaço gere uma energia elétrica a partir da biomassa, a produção de etanol de segunda geração, e no final da cadeia nós temos a produção de biogás, fazendo dessa forma uma economia circular de toda a cadeia de produção de cana-de-açúcar. Líder mundial na produção de cana-de-açúcar, o Brasil também pode ser referência na geração de energias limpas e renováveis. Nessa usina, por exemplo, financiada pelo BNDES, por ano podem ser gerados 138 mil megawatts hora de energia, suficientes para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes. Aqui nada se desperdiça. Esse é só mais um processo da chamada economia circular, já que o biogás também pode ser usado na forma de biometano, 90% menos poluente que o diesel. Esse biometano pode ser utilizado, por exemplo, em substituição ao diesel, seja no setor agropecuário ou seja mesmo em caminhões e ônibus. Até 2030, o governo espera que o país possa gerar 45 milhões de metros cúbicos por dia de biogás. Os subprodutos da cana-de-açúcar são as matérias-primas com maiores potenciais para a produção do biogás, iniciativas que ajudam o Brasil a fazer a transição para fontes de energia de baixo carbono, ou seja, menos poluentes. Metas previstas no RenovaBio, a Política Nacional de Biocombustíveis. O biogás é uma fonte distribuída de energia e representa uma fonte competitiva para a redução de importações de energéticos fósseis e também para a redução de emissões de gases do efeito estufa. E o Brasil em Dia termina aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma ótima sexta-feira para você e bom fim de semana. Legenda Adriana Zanotto